Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Nanuxaurus, estou aqui como macho, aqui está a minha família, já temos alguns filhotinhos aqui com a gente e também tem esse ovinho aqui ó, mas esse ovinho ele não é nosso, ele é da outra família ali, a gente só tá aqui junto porque a gente faz parte de um grande grupo e estamos aqui se protegendo também dos predadores, ali do outro lado vocês podem ver que já tem alguns que estão brigando, um com os outros, a gente vai ficar meio que longe deles né, tem até uma família de lobo ali, a gente vai ter que cuidar por causa dos filhotinhos que estão aqui com nós, eles não podem ver essas brigas, é coisa de adulto, e aqui na frente também já tem um megalodon, ele tá dentro dessa água aí, obviamente, então qualquer momento assim se a gente se atirar ali na água já era, ele pega a gente, vamos tentar se afastar aqui, é melhor a gente fugir desse território e deixar para essa outra família, porque senão esses predadores podem acabar atingindo aí os nossos filhotinhos, podem acabar atacando eles, tem um ali que já tá atacando aliás, estou ficando nervoso, está bem perto da nossa base, então vamos sair daqui, vamos se afastar o máximo possível, vamos correr, bora ali pro outro lado, nossa onde eles estão, vem filhotinhos, se aproximam, aí ó, um já tá vindo, isso, estão vindo a família, beleza, beleza, a mãe tá seguindo junto, claro, e outro filhotinho tá vindo correndo, aí tem que sair o quanto antes daqui, até porque aquele dinossauro ali que eu não sei o que que é, ele já tá muito próximo, vem filhotinho, sai daí, sai daí, não, 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 por favor, não pegue ele, não pegue ele, não, não, não! Nossa, ataca ele, ataca ele, morde ele, morde ele, aí ó, Nossa, ele tá atacando a nossa família, isso, tomara que a, peraí, ela tá afastando ali, a fêmea tá lutando, vamos lutar nós também, vamos ajudar, nossa, chegou os outros, não, vamos se afastar daqui, corre, 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 não, ele tá atacando os filhotes, sai, sai daqui, Deixa eu morder, não, já era, nossa, vamos sair, vamos chamar a atenção do grupo, vem grupo, nossa, tô muito machucado, olha, eu tentei proteger aqui um dos nossos filhotes, mas eu acabei abatido, infelizmente. Vamos se afastar agora o máximo possível, cadê o outro filhotinho, onde é que ele tá? Aí ó, pelo menos conseguiram eliminar ali, mas a gente perdeu a fêmea e um dos filhotes, eu não consegui defendê-los, cadê o outro? Eu espero que ele esteja bem. Onde é que tá o outro? Ali! Perfeito, tá aqui, ele conseguiu sobreviver. Nossa, mas tem um ali lutando. Nossa, os caras não estão, não, deixa eu atacar esse aqui. Toma, mordida, toma mordida. Sai daqui, filhote, o que tá junto aqui? Sai daqui, isso, vem pra cá. Vamos sair daqui é melhor, em vez da gente ficar lutando, nosso filhote pode ser atacado. Vamos correr, isso, vem. Aí, vamos nos afastar. Nossa família já foi completamente atacada, perdemos todos. E eu ainda tenho que me recuperar aqui um pouquinho. Vamos pra floresta, filhote. Olha ali o outro carnotauro. Nossa, vamos correr. Corre. Vem, filhotinho, vem junto. Nossa, a gente já perdeu todo mundo nesse começo. Não sobrou ninguém. Isso, vem, filhotinho. Fica bem perto. Nossa, olha lá, mais carnotauros. Nossa, esse teitório tá todo infestado. Que isso? Cadê o filhotinho? Nossa, eu achei que tava atacando ele. Ih, já me deu um gelo no coração. Ele já perdeu um. Não podemos perder mais. Olha, aqui tem um dinossauro. Tomara que não seja carnívoro. Pelo que parece, não. Vamos passar aqui no meio dele. Aí. Beleza. Tô ouvindo alguma coisa pra cá. Caraca, tá assustador aqui. Ali na frente, deixa eu ver. Não, ali na frente... Tem alguns que... Nossa, esse aqui tomara que não seja carnívoro. Não, não é. Beleza, vamos passar do lado aqui. Com licença, filhote. Por aqui... Não, vamos passar por aqui, é melhor. Aqui, ó. Achei um caminho. Cadê o filhotinho? Cadê ele? Ali, ó. Ele tá preso no meio das árvores. Aqui é muito estreito. Até que é bom, na verdade, a gente ficar por aqui. Porque daí os outros carnívoros também vão ter dificuldade pra tentar pegar a gente. Já que tem muita árvore. Vamos só passar aqui no meio, ó. Peraí. Pronto. Eu acho que aqui já é um local seguro. Aí, o outro filhotinho tá chegando. Eu vou caçar aqui. Eu vou aproveitar e já ensinar ele. Já que... Estamos sozinhos aqui. Eu tô me sentindo tipo aquele do God of War. Ele e o filho dele. O garoto. É igual, galera. Olha, só tá eu e ele aqui. Os únicos sobreviventes da família. Vou caçar aqui, ó. Que eu tô precisando recuperar, né. Vem, vem, vem. Vamos pegar. E também o nosso filhotinho já enxerga aqui a nossa caçada. Vamos tentar cruzar o lado. Ih, lá tem mais um daqueles dinossauros. Tem até ovo ali junto com eles. Eles devem estar fazendo nin. Vamos passar aqui do lado. Aí, ó. Passei bem de boas. Caraca, esses caras notáveis estão atacando tudo, velho. Vamos correr. Vamos vazar. Essa migração aqui tá sendo muito complexa e muito perigosa. Tem muitos perigos aonde a gente vai. Mas, pelo menos agora, a gente conseguiu se afastar bastante. Aqui eu já não tô vendo nenhum perigo. Que é uma coisa muito boa. Ali em cima, na verdade, tem. Mas é só a gente ir pra cá, ó. E se afastar. Vamos tentar fazer uma família em outro lugar. Vamos lá. Vem, filhotinho. Não fica pra trás. Me siga. Falta pouco aqui pro objetivo. Aonde eu quero chegar. Eu ia fazer um ninho lá atrás. Mas acabei deixando porque tem muito predador em volta. Então é complicado aí a sobrevivência do nosso filhote. Caso tiver bastante carnívoro, né. Então vamos seguir aqui em outro lugar. Procurar outro habitat. Que, na verdade, eu até sei bem aonde a gente pode ir. Ali na frente tem um laguinho. E, se eu não me engano, tem um local que não tem muitos predadores. E até já acaba aqui a neve. Olha ali, ó. Vocês podem ver que tem floresta. A gente pode viver na floresta mesmo. Ih, rapaz. Vocês estão vendo ali o que eu estou vendo? Tem uns ilofossauros ali. Vamos sair pra cá. Bem pelo canto. Eu acho que é bom a gente já atravessar a água. Megalodon eu acredito que não tenha aqui. Eu espero que não. Vamos atravessar, então? Torçam por mim, galera. Torçam na travessia. Nossa, olha que escuridão dessa água. O filhotinho está vindo? Ah, o filhotinho está vindo. Caraca, essa água está vermelha. Assustador. Estou passando, com licença. Ih, consegui atravessar aqui, finalmente. Aí, ó. O filhotinho está vindo? Está vindo. Está na velocidade dele, mas está vindo. Vamos aguardar ele atravessar aqui. Espero que não venha nenhum bicho da água. Nenhum réptil. Só vem, filhote. Vem. Você consegue. Está quase chegando. Está quase aqui no seu habitat. O novo habitat dele. Venha. Ah, será que vai vir alguém? Não. Perfeito. Aí, conseguimos passar aqui. Bom, galera. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, principalmente, também, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Muito obrigado. A gente conseguiu aqui, então, sobreviver com esse filhotinho. O último que sobreviveu da nossa família. A gente acabou ficando meio que sozinhos aqui, né? Só eu como pai e o nosso filhote. Mas a gente está aqui em busca de outra família e da sobrevivência. Pelo menos estamos bem agora, né? Embora a gente ter perdido todo mundo, infelizmente. Mas é isso, então. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Valeu. Fui. 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 Amém.